hora que quiser, por quê? Porque ela gosta de acordar a hora que ela quer também, né? Então, tem essa. Vou falar, né? A Stéphane, desde o nascimento, a Stéphane é coruja. A Manuela é o seguinte, ela vai no nosso ritmo pra dormir, dorme a hora que a gente dormir, sempre foi assim, se dormir três horas da manhã, dorme três horas da manhã, tem essa não. Só que tem uma coisa, no outro dia, não tem onda não, sabe? Não tem problema não, ela atravessa dormindo. Como eu sei que o despertador dela toca agora às nove e quinze, porque ela tem as tarefas da escola, então, nove e quinze ela vai acordar, com certeza. A Stéphane é o seguinte, quando eu trabalhava viajando, a Stéphane chegava de noite, de madrugada, em casa das viagens, a Stéphane estava acordada. Aí, eu queria dormir e ela queria continuar acordada. Nossa! Se a casa ela dormisse, eu chegasse e acordasse ela, pronto. Aí, eu podia entregar pra... O cara não ia dormir. Aí... Aí já era. Não. Ela é funcionária de trabalho da meia-noite às seis. Acontece, acontece. Esse menino adora isso, né? Não, me juntou com os outros, meu filho, hein? À noite, pra eles. Mas, vamos lá. Meus irmãos, bom dia, irmãos e irmãs. Hoje, é segunda-feira, dia cinco de julho, e nós recebemos na SESDA, Casa Espírita Seara do Divino Amigo, o nosso companheiro de doutrina e trabalhador, o nosso irmão Antenor. Bom dia! Bom dia, Walter. Bom dia a todos que estão aqui pra acompanhar com a gente essa... Esse momento, né, que a gente tem de poder transmitir algo, um pouquinho da nossa experiência e da nossa visão sobre esse mundão nosso de todo dia. Vamos, então, fazer o seguinte. Aí, ó. Olha pra você ver. Parece brincadeira. Acabei de abrir o livro dos Espíritos pra gente fazer uma questão. Olha onde bateu. A gente tava comentando. Questão 407. Emancipação da alma. A pergunta que Kardec formou. O sono completo é necessário para a emancipação do Espírito? A espiritualidade responde. Não. O Espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para se emancipar de todos os instantes de repouso que o corpo lhe dá. Desde que haja prostração das forças vitais, o Espírito se desprende. E quanto mais o corpo está enfraquecido, mais o Espírito está livre. Primeiro, vamos entendendo a resposta. As pessoas falam assim, ah, tem que dormir, tem que dormir muito. Pra me sonhar, pra mim... Não. Por isso que muitas vezes a gente fala do uso de substâncias que possam ajudar. E quando eu falo substância, é até mesmo os vícios. Porque isso favorece esse como se fosse afrouxamento dos laços. Esse enfraquecimento a que se refere à questão. Muitas pessoas, quando se aproximam do seu vício, a situação, ele se embriaga de uma certa forma, digamos assim, que ele facilita, ele perde o controle sobre o corpo material. E é onde os irmãos aproveitam para as manifestações. Mas não vamos mexer com isso não, vamos falar só de sono. Até porque, Paulo, quando você está embriagado, quando você está drogado, com qualquer tipo de vício, você sai da sua realidade e você passa a viver um sonho. Então, o efeito é o mesmo. O efeito é o mesmo. Você fica desligado de você. Afrouxos, Lás, você perde o controle. Exatamente. Porque o que é o médium? Para que se seja médium, é necessário o quê? Você está encarnado. O Chico Xavier, depois que passou para o lado de lá, para o mundo espiritual, desprendeu-se da matéria, ele não é médium, mas ele é espírito. O médium tem que estar encarnado. Porque dessa doação dos fluidos vitais, enquanto na carne e na matéria, é que faz o intercâmbio, estabelece a comunicação. Então, o médium é vivo. O médium está vivo, beleza, encarnado. Então, quando você se entrega ao vício, esse entorpecimento, ele favorece você perder o controle dessa matéria. Do mesmo jeito que você está dirigindo, você não tem noção do que você está fazendo, você não tem noção sobre esse cavalo que você está nele. Exatamente. Ele pode, ele agora, ele pode perder o controle. E você, nesse momento, então não é necessário. Vamos supor, igual eu falo aqui, do sono. Você não precisa de estar lá no sono mais profundo, naquelas, na sequência lá, no REM, não sei como é que é o sono mais profundo lá, para que você vá estabelecer contato com o mundo espiritual, que a gente, eu peço, todos os dias, antes de dormir, que o meu anjo da guarda me acompanhe em estudos e trabalhos no mundo espiritual, tanto por aprimoramento intelectual, quanto por aprimoramento moral, porque a gente vai fazer trabalho no mundo espiritual. Do mesmo jeito que a gente, se as nossas ligações políticas não forem as mais favoráveis, a gente vai para a coisa errada durante o sono. Não é isso? A mesma coisa. Em casa, o pedido é o mesmo. A gente tem essa visão de que nós não ficamos à toa. No momento que o espírito está livre, você vai ficar à toa? Vai nada. Dorme é só a matéria. Dorme é só isso aqui. Só o avatar da gente. A gente mesmo está livre. Então, pede para o anjo da guarda acompanhar e levar a gente para um bom caminho, para bons caminhos, porque também, se não pedir, você fica solto no mundo. Como diz lá no Goiás, a nossa braquiária. Pode, aquilo que a gente gosta, que a gente estabelece sintonia, vai encontrar com quem? Com aquilo que a gente tem sintonia, onde estão ligados os nossos pensamentos, as nossas vibrações. Se a gente pede o anjo da guarda para nos encaminhar, opa, eu estou formulando o meu desejo, o meu pedido, lógico que existe uma chance maior. Agora, se não tiver isso, vai para a festa, vai para a bagunça, vai encontrar aqueles amigos nossos que nós não somos essa bondade toda. Nós temos um passado por isso que a gente está aqui encarnado na Terra. Como eu falo para a Ísola, a nossa fatura do cartão de crédito é que a gente não vê. Mas a fatura era alta. E a gente paga só isso aqui, por vida. Ah, não tem... Não acha que você... Não, estou quitando o meu débito. Está não. Você está, só o mínimo, e olha lá. E olha lá. É brabo, é brabo. É um assunto gostoso, mas vamos fazer a prece, porque senão a gente fica... Fica eu falando, fica aqui conversando, vai longe. Vamos, então, meus irmãos, nos concentrar, levando nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso. olhando para que Ele nos conceda da permissão de termos em companhia os devotados irmãos da espiritualidade, os nossos guias e mentores, Eurípides Bassanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, o nosso anjo da guarda, a quem rogamos a sintonia perfeita a fim de aproveitarmos de seus conselhos e boas intuições, e Jesus, nosso amigo, o mestre, o governador do planeta Terra. Abrimos também as portas dos nossos pensamentos e corações a todos estes nossos irmãos que nos chegam nesse instante na condição de aflitos necessitados, desequilibrados, em dificuldades diante de suas provas e expiações. Também aqueles que se apresentam como nossos obsessores, portando, cobrando títulos das dívidas que nós fizemos em vidas pretéritas e atuais. Graças a Deus que esta cobrança é uma chance de abatimento ou liquidação das nossas dívidas. confraternizemos com todos estes irmãos e é exemplo de Jesus. Entreguemos os nossos pensamentos em louvores a Deus, dizendo Pai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem infundido. Não nos deixeis que caiamos em tentações, mas livra-nos, Pai, de praticarmos o mal, hoje e sempre. que assim seja Jesus e muita luz. Meu irmão, que os bons te façam companhia e te deem toda a sustentação necessária. Entregue os trabalhos em suas mãos. Fique à vontade. Obrigado, Walter. Obrigado a todos. Bom dia a todos que estão com a gente nessa manhã de segunda-feira. Pra gente aprender um pouco mais, como eu sempre digo, não só eu estou aqui falando, mas eu também estou aprendendo. A gente, quando se coloca numa posição de interlocutor entre pessoas, a gente também tem que se colocar na posição de aprendiz. Então, tudo que a gente fale aqui hoje, tudo que a gente for falar aqui hoje, que eu for conversar com vocês, eu também estou na condição de aprendiz e aprendendo a cada dia que passa. Pra essa segunda-feira, começando agora, a metade do ano de 2021 já foi, estamos partindo pra segunda metade de 2021, eu trago pra vocês uma reflexão sobre o significado, o que significa o amor de Cristo. por que que eu trago essa reflexão? Porque a gente nunca para pra pensar no tamanho do amor de Cristo. A gente nunca para pra pensar no tamanho que isso representa e como esse amor de Cristo é diferente de todos os outros até então estudados. eu vou fazer um, vou percorrer um caminho aqui batendo um papo sobre alguns teóricos da palavra amor, do sentimento amor, filósofos principalmente, que foram os que mais estudaram, e depois nós vamos fazer um contraponto àquilo que Cristo nos apresenta como amor. e a partir daí é a nossa chance de entender o porquê que determinados comportamentos são mais adequados na visão de Cristo do que outros, o porquê eu tenho que ter algumas atitudes diferentes, né, porquê o amor de Cristo ele se revela de uma forma diferente, o amor de Cristo ele se mostra de uma forma diferente, que é isso que eu quero trazer pra vocês no dia de hoje. E nós vamos começar falando sobre o primeiro filósofo a falar sobre o amor, que foi Platão. Num livro de Sócrates chamado O Banquete, é onde Platão traz a primeira definição do que seria amor. Nós até então não tínhamos nada, e Platão traz essa definição, que a gente usa até hoje, muita gente já ouviu falar de amor platônico, e a gente usa até hoje um pouquinho dessa definição. E ele deu o nome desse amor dele de Eros. Então, o amor pra Platão era Eros. E o que que é Eros pra Platão? Eros é desejar algo com muita intensidade. Então, eu amo aquilo que eu desejo. se eu não tenho, se eu desejo, então eu amo aquilo. Então, o amor está baseado no desejo, no desejar, no querer. Enquanto a partida, se eu amo aquilo que eu desejo, a partir do momento em que eu tenho o objeto de desejo, eu já não o amo mais. E isso é fundamental no amor platônico, no amor de Platão, no Eros. Um exemplo, só pra gente entender, há dois anos, no Natal, isso começou um pouco depois do Dia das Crianças, Manuela, minha filha, que esperamos que esteja aqui pra esse final, tá dormindo lá, começou a desejar um brinquedo chamado Planador Coruja, do desenho que ela assistia. E Manuela ficou falando desse Planador Coruja, na cabeça do papai e da mamãe dela, de outubro a dezembro, que era o presente de Natal. E a planador Coruja, Planador Coruja, Planador Coruja, Planador Coruja. Manuela amava o Planador Coruja. Manuela tinha um amor enorme ao Planador Coruja, que era objeto de desejo. chegou o Natal, Manuela ganhou o Planador Coruja. E a partir de então acabou seu desejo. O Planador Coruja hoje está no mal de brinquedos. A mesma coisa aconteceu com um brinquedinho eletrônico chamado Hatchmoor. É um pintinho eletrônico, você vai, faz carinho, dá comida pra ele, faz, conversa com ele, brinca com ele, e ele vai crescendo, ele vem bebezinho dentro de um ovo, você vai, o ovo nasce, aí ele vem de fralda, você vai fazendo, ele vai crescendo, vai nascendo as asinhas, é um passarinho, todo eletrônico. Pois bem, Manuela desejou muito o Hatchmoor, desejou demais, amava demais o Hatchmoor, até o dia que ela ganhou. Ganhou o Hatchmoor, acabou o desejo. Só que aí, ela passou a desejar um segundo Hatchmoor. Por quê? Porque um não dava, um só não dava, um daquele jeito, um não dava, eu quero um segundo Hatchmoor. Aí, apareceu o segundo Hatchmoor. Esse segundo Hatchmoor, o efeito dele foi mais rápido, terminou mais rápido que o primeiro Hatchmoor. Então, quer dizer, o amor baseado em eros, o amor baseado em desejo, eu desejo muito uma coisa que eu não tenho. Quando eu tenho, eu deixo de desejar, isso é, eu deixo de amar, passo a desejar outra coisa, só que quando essa segunda coisa chega muito próxima à primeira, o tempo entre o acabou desejo acaba rapidinho. Manuela já deseja o terceiro Hatchmoor. Manuela não vai ter o terceiro Hatchmoor. Vai ficar só nesses. Por quê? Porque não adianta. O amor baseado em desejo, o amor baseado no querer, eu só vou ter ele na falta. Eu não vou amar o que eu tenho, eu vou amar o que eu não tenho. Que é a ideia que hoje carregamos do amor platônico. eu tenho amor platônico por um artista de cinema. Por quê? Porque eu sei que eu não tenho aquilo. Aquilo para mim é desejo. Ponto final. Característica principal do desejo. É o amor baseado em algo. É o amor que eu tenho por algo. É o amor que eu desenvolvo por algo. Então, parte de mim para algo. O segundo a falar sobre o amor foi Aristóteles. E Aristóteles, ele tem uma outra visão do amor. Para ele, o amor que ele denominou de filos. O amor para Aristóteles é filos. O que tem o filos de Aristóteles? É o amor presente na alegria. Você ama quando você está bem. Você ama quando você está feliz. Você ama quando faz aquilo que te deixa feliz. Então, se existe felicidade, para Aristóteles existe amor. Existe filhos. Então, você olhou uma foto na rede social, viu duas pessoas sorrindo, felizes, Davi, abraçado, ali, ali existe amor. por mais que o único momento onde exista sorriso naquele ambiente, seja só aquela foto, para Aristóteles, aquele amor. Então, o que eu amaria? Eu amaria o meu emprego desde que eu me sentisse feliz com ele. Eu amaria a minha esposa, a minha filha, meus amigos, desde que eu me sentisse feliz com ele. Porque toda vez que vem alguma infelicidade, eu já não amo. Porque o amor é estar bem. O amar é estar feliz. E nesse caso, eu não estaria feliz. Se eu não estou feliz, eu não tenho o amor. Se eu não estou feliz, eu não professo o amor para Aristóteles. Novamente, quem que está no comando do amor? Eu. Eu. Eu por algo. Algo que me deixa feliz. Algo que me deixa alegre. Algo que me deixa cheio de mim. Então, nós já temos duas definições de amor da antiguidade, onde o principal agente do amor sou eu. Sou eu. Pulando um pouquinho mais para frente, nós temos outros filósofos. Voltaire, por exemplo, na França antiga, ele falava que o amor é um presente da natureza. É algo que se pode embelezar usando a sua mente. Então, o amor estava tão dentro de mim que ele faz parte da minha natureza. Ele é meu. Ele está dentro. Ele está em mim, o amor, para Voltaire. E como que eu professo esse amor? Através dos meus pensamentos. Então, se eu tenho bons pensamentos, se eu tenho pensamentos construtivos, se eu tenho pensamentos que embelezam minha vida, embelezam minha alma, eu tenho o amor dentro de mim. Para ter o amor de Voltaire, eu só preciso ver as coisas de uma maneira mais bonita. analisar as situações de uma maneira menos carregada. É como se eu, diante de uma situação X, ao invés de eu ver os problemas que aquela situação X acarreta, eu visse as coisas boas que aquela situação X trouxe. É uma maneira maravilhosa de amar. Por quê? Porque se eu cometo um deslize, ou se alguém comete um deslize contra mim, ao invés de eu ficar preocupado, nossa, como fizeram isso comigo? Eu vou, bom, se fizeram isso comigo é porque alguma coisa teve. Se fizeram isso comigo é porque algo aconteceu. E eu quero saber o que é. E eu quero entender o que é. Por quê? Porque isso vai me trazer benefício. Isso vai voltar para mim quanto benefício. por isso o amor de Voltaire é tão legal, é tão joia. Oi! Tudo bem? Aqui a Manuela. Já, 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 já ela vai bater um papo com a gente. Já, já, ela vai fazer a graça no final. Oi, Manu! Oi! Oi, Manu! Vamos lá. Quer sentar aqui? Senta aqui. Quando o papai termina. Senta aqui comigo. Quando o papai termina. Oi, Manu! aí, ó. Ótimo, Walter. Tá sentado aqui esperando. Bom, continuando, então. O Henri Thoreau, outro francês, ele fala que, por vezes, o amor pode causar dor. Sim, o amor é causador. Mas, o próprio amor é a cura para essa dor. então, se algo está me causando dor, se algo está me causando problema, qual que é a cura para ele? Continuar amando. Não é abandonar o amor, é continuar amando. Tá? Então, se eu tenho um problema, se eu tenho uma uma coisa que está me travando, está me doendo, a melhor maneira de sair disso é através do amor. Que é algo que Sófocles parte também. Ele até diz, uma palavra nos liberta de todo o peso da dor da vida. De todo o peso e da dor da vida. Essa palavra é o amor. Então, o amor está baseado naquele sentimento que eu tenho para me libertar. Naquele sentimento que eu tenho para me despir de uma situação e por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, por mais que seja dolorido, eu tenho sempre o amor. Pensar numa pessoa passando hoje por um problema grave de depressão, passando por um problema grave de 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 ansiedade, entender que é só amando que se sai disso. só com muito amor que sai disso. Mas, até agora deu para entender que todos eles que falaram do amor, eles têm como fonte primária a mesma mesmo caso. Eu. É um amor meu para alguém, é meu com alguém, é meu de alguém, é meu para alguém. É um amor que é meu e que eu transmito esse amor para alguém e que eu levo esse amor para alguém. Então, a cara do amor é exatamente essa. Sou eu amando alguém. Sou eu com visão para alguém. Sou eu emanando alguma coisa para alguém. Mostrando alguma coisa para alguém. Pois bem, mas o amor não é só isso. e aí, nesse meio desses filósofos mais modernos, dos filósofos mais antigos, nós temos Jesus. E o amor de Jesus, que é denominado em grego como ágape, é um amor totalmente diferente daquilo que a gente imagina. O amor de Jesus, ele é um amor que transcende a gente. o amor de Jesus, o amor que Jesus nos ensinou, o amor para Jesus, é um amor que não é meu. É um amor que eu não dependo de nada. É um amor que eu não dependo de outro para ser feliz, que eu não dependo de uma situação, que eu não dependo de uma dor, que eu não dependo de um desejo, nada. Eu simplesmente amo. É um amor que transcende. Jesus nos ensinou a amar independente de qualquer coisa. O ágape, o amor ágape, é o amor que eu tenho para o outro e não espero nada em troca. Eu simplesmente amo. Eu simplesmente guardo esse amor por essa, por esse meu irmão, por tudo que eu vejo. É um amor que não cabe dentro de mim. Eu preciso transcender ele. Situações cotidianas, por exemplo, por que que eu falei, que a gente entender, por que que eu não posso jogar lixo na rua? Porque o lixo que eu jogo na rua pode vir a entupir um bueiro, pode vir a ir para o rio e contaminar um rio e acabar com os peixes do rio, que alguém vai comer aquele peixe ou acabar com o rio em si. Se eu jogo o lixo na rua, se eu não jogo o lixo na rua, eu não estou fazendo um bem só para mim. Eu estou fazendo um bem para todos. Eu estou falando que eu amo a todos. Eu não jogo lixo no terreno do vizinho. Por quê? Porque se eu jogar entulho no terreno do vizinho, para mim, eu posso estar resolvendo o meu problema. O terreno está baldio. Nem sei quem que é o dono. É o X. Sei. Está lá. mas a partir do momento em que eu jogo aquele entulho lá, eu posso estar fazendo um criadouro de escorpiões, por exemplo. E esses escorpiões, não só a mim, só podem vir na minha casa, como podem ir na casa do outro vizinho e picar alguém. Não jogar o lixo no o entulho no terreno vizinho é um ato de amor não só para comigo, mas para com todos os meus vizinhos. Porque eu estou vendo esses vizinhos, eu estou entendendo que aquela minha ação pode prejudicar todos. A mesma coisa acontece quando eu protejo a natureza, por exemplo. Quando eu não maltrato um animal. Eu não estou fazendo um bem para mim apenas. Eu estou fazendo um bem para toda uma coletividade. Então, eu estou transcendendo a mim. quando Jesus nos jogou esse amor, eles nos jogou a responsabilidade por vivermos em sociedade. Ele jogou a responsabilidade para nós por vivermos bem em toda a nossa dimensão. E é um amor tão transcendental que a gente não tem ideia dele. Chico Xavier jogou legal uma vez falando que o amor de Cristo é muito parecido com o amor de mãe. Ele não é idêntico. É um amor de outro mundo. Mas se fosse comparar com o amor hoje, é um amor de mãe. É aquele amor que é amor. Ponto final. Não precisa de um complemento. É uma frase sem complemento. A mamãe ama. Ponto. Não precisa de ter outro complemento. Então dá para a gente ter uma ideia da transcendência desse amor. E aí eu perguntei para alguns familiares, para alguns amigos sobre isso e alguns responderam. Meu pai respondeu, meu cunhado respondeu, minha mãe respondeu e todos eles. O que eu sinto em todos eles? Que o amor é algo de Cristo, que é algo que enche tanto que quando você pergunta para alguém para você o que significa o amor de Cristo? É até difícil achar palavras. por quê? Porque nós estamos acostumados com o amor para o outro. Até mesmo a mãe, o amor para o filho. Mas pergunta para uma mãe, para você, o que é o amor para o seu filho? Ela vai falar, 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 falar e no fundo você vai ver que ali é um monte de palavras. Mas não são palavras vazias. É porque é difícil da gente dar um significado a isso. Eu posso significar o amor de Cristo na minha vida falando das coisas boas que acontecem, falando dos caminhos tortuosos pelos quais eu passei e que eu me livrei deles e posso acreditar ao amor de Cristo a isso. Eu posso acreditar ao amor de Cristo um animalzinho meu ter fugido, ter sumido, coisa que tantas pessoas passam por isso e de repente ele apareceu, ele é achado. Mas eu chegar e definir o que é esse amor é muito complicado. Porque é algo que não faz parte da gente, ele transcende a gente. Ele vai mais longe do que a gente. E aí a gente fica precisando de coisas menores. Para quê? Para dentro dessas coisas menores entender a coisa maior, entender o amor maior. Por isso que eu trouxe essas coisas cotidianas, como, por exemplo, quando eu, ah, eu, por convicção, por orientação religiosa, o que quer que seja, eu fico meio atrás, acho estranho essa coisa hoje de identidade de gênero. Maravilha. Todos nós somos falíveis. Eu e o Walter gostamos muito de comentar aqui, né, o tanto que nós somos falíveis, o tanto que nós somos problemáticos ainda. Mas a aceitação eu tenho como ter. O entendimento de que o outro é o outro e eu sou eu, eu tenho que ter. Porque é isso que Jesus não deixou. não é que Jesus andava com os excluídos. Ah, Jesus andou com os excluídos. Não. Para começar, ele era um excluído. Ele veio como excluído. Ele veio numa família pobre, de uma etnia que na região não era a predominante, de uma etnia que na região não era a dos poderosos. Ele veio para quê? Ele veio para mostrar para a gente que mesmo com a maior pobreza que você tenha, mesmo com as maiores dificuldades que você passe, mesmo que você seja pisado, vilipendiado, mesmo que você seja xingado, mesmo que você sofra tudo que você sofra, você pode conservar um coração puro amando. E amando como? Amando grande? Claro que não. Amando nas pequenas coisas. Conversando com alguém que precisa de um ouvido. Dando ideia para alguém. Apoiando alguém. Entendendo que você está num momento e o outro está num outro momento. Vamos imaginar, eu pensei muito quando o tal do Lázaro lá de Goiás, naquela caçada, aquela coisa e assassino e que bom que ele morreu. Tá, mas e o momento dele? Não é aqui defender o que ele está fazendo, nada disso, muito pelo contrário. Mas é entender que todos têm o seu momento. A Terra é um planeta disso. Se a gente for pensar bem, aquelas atitudes que ele teve, se ele estivesse no Oriente Médio, onde Jesus nasceu, onde Jesus viveu, seria totalmente normal. Ele é anormal na nossa sociedade, mas naquela sociedade, totalmente normal. Quantos não fazem isso? Quantos não matam simplesmente porque você não professa a mesma fé que eles? E não só no Oriente Médio. Isso acontece em diversas partes do mundo. Isso acontece aqui, no Brasil. não é possível. É? Claro que é. Quantas vezes a gente não ouve falar que uma igreja é vítima de saque, que um terreiro é vítima de incêndio, que agrediram alguém por causa do jeito dele ser. Então, acontece aqui. Hoje acontece. E se a gente já pensar e falar, cada um tem seu momento, eu vou fazer a minha parte. Meu amor transcende quando eu faço a minha parte. Meu amor transcende quando eu estou aqui falando para não sei quantas pessoas, pode ser para ninguém, como pode ser para um monte de gente. É uma forma de transcender o amor. É uma forma de não, eu vou me doar lá 40, 50 minutos, mas é uma doação que eu estou fazendo porque eu sei que isso é maior que eu. Porque eu sei que isso é muito maior do que eu imagino. E eu estou falando em encarnados, eu não estou falando em quantas pessoas estão aqui. Estou só falando em encarnados. A ação que eu faço para um pode reverberar e fazer para muitos. Por isso que Cristo disse e trouxe esse amor desprendido. Porque muitas vezes a ação que eu faço para alguma pessoa às vezes nela nem reverbera, mas vai reverberar muito lá na frente. Às vezes um bem que eu faço para uma pessoa ela replica aquilo e aquilo cresce. E a gratidão não vem nem daquela pessoa, vem de outra. quem assistiu ao filme Nosso Lar vai lembrar do que eu estou falando. Quando André Luiz chega, vai ver como que foi no seu desencarne, as pessoas que ajudaram ele, que mandaram boas vibrações, digamos assim, e era a pessoa que ele mais por quê? porque pelo fato dele atender o marido dela, pelo fato dele dar atenção ao marido dela, mesmo com todas as dificuldades dele e deles, em pagar, em tudo, aquilo para ela era agredioso demais. E muitas vezes a gente deixa de ter uma atitude dessa por querer algo em troca, por querer aquilo. Não, eu não vou fazer, sabe por que eu não vou fazer? Eu não vou fazer, porque vai me trazer nada? Que benefício vai me trazer? O que que vai me trazer? O amor em Cristo, ele não depende de nada. O amor em Cristo, ele não é um amor que eu não tenho, ele não é um desejo, ele não é um eros, ele não é algo que eu tenho se eu tiver alegre, e não tenho se eu tiver triste, ele não é o filhos, ele não é o amor que eu tenho na dor, eu não preciso ter uma dor para ter amor, eu não preciso reverberar na dor para ter amor, eu não preciso ter alguém comigo para ter esse amor, não, eu simplesmente tenho que amar, e amar como? Nas pequenas atitudes, modificando coisinhas pequenas da minha vida, fazendo coisinhas pequenas da minha vida, mas coisinhas que eu não estou pensando só em mim, estou pensando no meu irmão também, eu estou pensando no bem que eu estou criando para o todo, porque Cristo trouxe para nós é isso, o fazer o bem, não para mim, mas para o todo, que é o que a terceira revelação nos traz, você não vai ser salvo sozinho, não adianta você rezar, você ficar rezando, você achar que você vai ser salvo sozinho, não vai, a salvação ela é coletiva, por quê? Porque onde tem um irmão ruim, ainda não tem coisa boa, então o meu trabalho, o meu desempenho, o meu crescimento, o meu amor, deve ser voltado para o coletivo, para todos, por isso que respeitar todos, entender que cada um está no seu momento, trabalhar para que eu faça, lutar para que eu faça pequenas coisas, e essas pequenas coisas, elas reverberem no todo, isso sim faz com que eu me aproxime do amor de Cristo, isso sim faz com que eu chegue mais próximo daquilo do que Cristo passou para nós, que é o amor em todos. Muito obrigado a todos, gratidão por estarem aqui conosco nesta segunda-feira e esperando, como eu falei para vocês e eu também, praticar esse pequeno amor, mas um amor que reverbere para todos, um amor que não fique só em mim, um amor que eu seja fonte, mas que eu não dependa de nada lá na frente para falar que eu tive ou eu tenho amor. Gratidão a todos, muito obrigado. Você está mudo. Bom dia novamente, Manu. Bom dia. Daqui a pouquinho você vai fazer a prece de encerramento para nós. Gente, o Pai Nosso rezado por esta mocinha é maravilhoso, é de uma energia maravilhosa. Antenor, a gente muitas vezes, o que é o nosso principal erro? Confundir amor, que é uma coisa pura, você falou do amor de Deus, com as paixões, que é o que Kardec vive nos alertando, a gente confunde paixão com amor. E paixão é uma coisa que sufoca, que é posse, vai de encontro a tudo aquilo que é, são as nossas chagas do egoísmo e o orgulho. Então, o amor é totalmente diferente, desprovido disto. O amor que Cristo nos ensina, o amor que Deus tem por nós, seus filhos, é muito parecido com o amor de mãe. O amor de mãe é o amor que mais parece, mas ele ainda está muito acima disso. e a gente está na procura de aprender a amar do jeito que Jesus nos ensinou. Exatamente. E com essa procura e pagando nossa dívida, né? Pagarinho, pagando lá o mínimo, mas pelo menos estamos conseguindo pagar um pouquinho. Eu me recordei agora daquela música do Padre, se não me engano, do Padre Zezinho, na época que eu fui católico. Amar como Jesus, amar. mas vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos neste momento elevar os nossos pensamentos a Deus Pai, Todo-Poderoso, para pedirmos a Ele pela fluidificação de nossas águas. Pai, vinde em nosso socorro, purificai das nossas águas, depositando nelas através do magnetismo os remédios que nós somos necessitados, os remédios para as nossas dores e doenças do corpo físico, mas principalmente para as nossas mazelas espirituais. que estas águas nos sirvam, Deus, para nos limpar, retirar de nós todas as nossas impurezas, ressaltar em cada um de nós das nossas qualidades, das nossas virtudes, efetuando assim a nossa verdadeira cura. pedimos, Pai, que esta mesma bênção chegue a todos os nossos irmãos encarnados, desencarnados, através da fluidificação de todas as águas do planeta. Obrigado, meu Pai. Queridos e amados irmãos e irmãs, vamos agora ao momento dos passes, é aquele momento em que cada um na sua pureza, na sua pequeneza, doa um pouco daquilo que de bom há em si. Vamos então cada um de nós com as nossas doações irmãos em caravana nos dirigirmos à presença de Jesus, nosso Mestre e Deus, nosso Pai. rogamos a eles que acrescentem a essa nossa doação das suas bênçãos, da sua luz. Agora, munidos deste poderoso válsamo fluídico, partimos com esta caravana de amor ao encontro daqueles nossos irmãos que estão em sofrimento, em aflição, em desequilíbrio, em dificuldades diante de suas próprias inspirações, que possamos abraçar cada um destes irmãos, conduzindo-os à paz, ao entendimento, que possamos transmitir a eles destas boas energias, rogando para que se reencontrem, se restabeleçam física e moralmente. Vamos ao encontro daqueles irmãos que estão flertando com a ideia de atentarem contra as suas próprias vidas ou contra a vida do seu próximo. Aqueles que se comprasem na ilusão equivocada dos vícios, aqueles que se comprasem nas massintonias nas más vibrações, aqueles cujos corações estão entregues à escuridão, ao ódio, à mágoa, à tristeza, à ira, à revolta, aqueles que estão passando por processos de obsessão, obsessor, obsidiado, aqueles que estão enfrentando as crises de ansiedade, os traumas, as depressões, aqueles que estão perdidos. Pai, que possamos abraçar a todos estes irmãos, repassando a cada um deles estas boas energias, destes bons cuidos, focando para que possam se tocar, modificando-se. vamos ao encontro daqueles que estão enfrentando a prova da doença, principalmente aqueles que estão lidando diretamente com a Covid. Pedimos pelos doentes, pelos familiares, entes queridos e amigos que lutam, que cuidam, que se dedicam a estes irmãos, para os profissionais da saúde, os motoristas, os faxineiros dos hospitais, os serviçais, os enfermeiros, os médicos, que cada um, pai, de acordo com a sua necessidade e seu mérito, possa se recompor destas energias, encontrar a cura ou a força para continuar no amor e na caridade. Pedimos por aqui, diz pai, que estão enfrentando o desemprego, a prova da miséria, a situação de rua, enfrentando do abandono, do frio, da fome, da solidão, do preconceito, que possamos pedir perdão a estes irmãos por nossa parcela de culpa na situação em que se encontram, que possamos dar-lhes as mãos um abraço afetuoso repassando todas essas boas energias, rogando, pai, para que encontrem da paz, da sua fé, da sua luz, da sua força. Vamos ao encontro daqueles que partiram antes de nós em retorno à pátria espiritual, conduzindo-os aos hospitais e escolas do mundo superior, para que principalmente obtenham o entendimento e a aceitação deste reingresso na verdadeira pátria. vamos ao encontro daqueles que estão descendo diante da saudade da separação. e o nosso abraço transmita a estes irmãos da compreensão do afago à alma. Vamos ao encontro daqueles que estão nos hospitais, nas creches, asilos, ofanatos, manicomos, hospícios, aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão enfrentando as tiraninhas, as guerras, as opressões políticas, os preconceitos, as catástrofes naturais, aqueles que estão enfrentando as dificuldades nos relacionamentos familiares ou sociais. Que o nosso abraça, Pai, transmita a cada um destes irmãos o respeito ao próximo, da compreensão, do entendimento, da aceitação, da necessidade do diálogo, do amor do Cristo. Vamos ao encontro da espiritualidade américa, demonstrando todo o nosso afeto e gratidão por esta presença invisível que nos orienta, nos entura, nos aconselha, nos protege. Vamos ao encontro daqueles que deixaram conosco os pedidos de prece e têm seus nomes anotados em nosso caderno, encarnados, desencarnados, que com a ajuda da espiritualidade américa possamos transmitir a todos estes irmãos deste bálsamo, destas boas energias, destes bons frutos, que cada um de acordo com seu merecimento, com sua necessidade, receba daquilo que lhe é indispensável ao progresso, à paz e à recuperação. voltemos ao nosso índio. Levemos a Deus os nossos agradecimentos, das nossas súplicas e nossos louvores. Pai, enquanto recebemos a paz, agradecemos a Ti. Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado pela vida, pela oportunidade da encarnação, por nossas famílias, nossos amigos, pelas nossas provas e expiações, dai-nos do perdão, Pai. Não nos deixes esmorecermos diante das nossas provas e expiações, que possamos sempre contar com a espiritualidade amiga e praticarmos do amor e da caridade, com coragem, com fé, que se seja. queridos irmãos, amanhã o Evangelho das nove horas terá a participação de um estreante lá de Santa Catarina, a Fátima Branca, o nome dela na realidade é Iracilda, mas todo mundo a conhece por Fátima. Eu conto com vocês para que possamos estar em vibrações de paz, de amor, para esse banquete de bênçãos. agora, agradecidos ao nosso querido irmão Antenor e este anjinho ao Manu, nós vamos passar a palavra para ele para que a Manu nos traga da prece de encerramento. Agradecendo a presença de todos vocês novamente, desejando boa semana a todos, uma semana de muita paz, muita luz e muita energia a todos. E alegria. E alegria a todos. Vamos fazer, então, uma oração, uma oração que Jesus nos ensinou para a gente iniciar-se a nossa semana de muita luz, muito amor e muita felicidade. E a gente sempre vai à noite. Isso, vamos lá? Então, Manu? Então, vamos lá. Pai nosso, que saia do céu, modificado seja o nosso nome, venha a nós, o nosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra, como no céu, por nós, cada dia, que saia hoje, eu vou ai as nossas ofensas, assim como amado. Perdoado. Perdoado. Perdoado a Deus, meu ser me ofendido, não deixei sem tentações, mas levai de todo o mal. Amém. Sagoa, Júlio. O Senhor, meu Deus do guarda-tão, que a ti confira a piedade divina, que a primeira rege, que guarde, que governa, meluína, amém. Gratidão. Manu. O que? Que dia que você vai fazer uma palestra para nós? Acho que amanhã. tem onda não, tem onda não. Não tem onda não. Gente, é muito bom isso. É muito bom poder contar com essa simplicidade infantil, esse amor, esse carinho. Manu, muitíssimo obrigado, que o papai do céu te ilumine, te guarde, te encaminhe sempre. tá? Muitíssimo obrigado. Obrigadão. Um abraço a mamãe, tá? Um abraço ao papai. Dá um beijo no rosto do papai aí por nós. Dá um beijo no papai aí por nós. Ó. Tchau, tchau para vocês. Meus irmãos, muitíssimo obrigado. Obrigado, Antenor. Fiquem todos com Deus. Só um instantinho, Antenor. Tchau. Só um instantinho, Antenor. Tchau.